...e começa a estudar... Passa adiante! Passa adiante! Passa adiante! P-passa adiante. Stenna, está passando bilhetes pro Kyle? Não, eu só... Não minta, Sten, mentiras o torno estéreo. Estou mentindo, alguém me passou. Sten, você acha que é tão importante interromper minha aula? Então por que não vem aqui e lê o bilhete para o Kyle para que todos o ouçam? Eu não escrevi o bilhete. Meu Deus, Sten, o comportamento do Sten já tem um efeito negativo na minha educação. Fala a boca, Carson. Stenna e Mosh, vem aqui para frente e leia seu bilhete. Hum, porra! Querido Kyle, você tem uma bunda tão linda, poderia dormir vários dias naquelas bochechas arrebitadas. Gostaria de viver com você e usar sua bunda como chapéu para sempre. Cacete!